Olá, hoje é terça-feira, dia 27 de fevereiro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais informações sobre o que aconteceu no Parlamento catarinense. A bancada do Oeste, grupo formado por nove parlamentares que atuam em prol das demandas dos municípios da região, elegeu nesta terça-feira a deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, como a nova coordenadora da bancada. A parlamentar destacou que o objetivo é dar continuidade às ações e discussões sobre pautas que já vêm sendo defendidas com protagonismo pela bancada, como a aviação regional, a cadeia do leite, a internet rural, a energia trifásica no campo e investimentos em rodovias e hospitais. Carminati vai suceder o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que coordenou o grupo entre 2023 e início de 2024. Muitas das pautas levam anos para serem resolvidas. Rodovias, por exemplo, uma pauta importante que a cada ano que passa, novas demandas chegam. A questão da energia elétrica, a substituição das redes de energia elétrica monofase, bifase e trifase, ela continua, tudo começou com a bancada do Oeste. A aplicação de recursos na BR-163, na sua recuperação com concreto armado, está sendo finalizado, início de recuperação de outras rodovias, enfim. E também, é claro, a questão da aviação regional, que está dando certo, novas empresas estão aderindo ao programa de redução do ICMS. Nós temos a questão também do laboratório do leite, que vai ser inaugurado agora em março, uma reivindicação antiga da bancada do Oeste. Nós temos as questões relacionadas às rodovias, obras que ainda não iniciaram, projetos em andamento. Então, nós temos várias situações bem difíceis nas rodovias do Oeste. Nós temos a questão do hospital regional, que a bancada do Oeste tratou, e ficamos para início desse ano, dar uma resposta mais pública à sociedade chapecoense regional. Nós temos a questão da internet rural, nós temos toda a questão ainda da saúde como um todo, em geral. E aí nós temos demandas regionais. Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, nesta terça-feira, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que prevê a inclusão das temáticas robótica e programação na grade curricular da rede estadual de ensino. O objetivo da proposta de autoria do deputado Antídio Lunelli é favorecer o ensino de outras áreas de estudo, além de potencializar a integração dos jovens nos mais novos sistemas do mercado de trabalho. O texto foi alterado pelo relator, o deputado Pepe Colasso, do Progressistas, para que o conteúdo seja incluído de forma transversal em disciplinas que já existem na grade curricular. Essa matéria não faz parte da grade curricular, ela faz parte de maneira transversal, como uma opção para que ela possa ser inserida em outras matérias que já estão dentro da grade curricular. Então essas adaptações nós fizemos nessa relatoria para que o projeto, que é um projeto muito válido, pudesse dar andamento. Os deputados que integram a Comissão de Pesca e Aquicultura do Parlamento aprovaram hoje um requerimento para a formação de um grupo de trabalho para debater a portaria nº 617, de 2022, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A portaria estabelece as medidas de ordenamento, registro e monitoramento da pesca de arrasto de praia em Santa Catarina e pode impactar na pesca da tainha. O requerimento foi proposto pelo deputado Emerson Stein, do MDB, que também solicitou a presença do secretário de Estado da Pesca e Aquicultura para discutir o assunto. Um tema importante que já prejudicou os pescadores artesanais, os pescadores profissionais também da indústria no ano de 2023 e a gente não quer que isso aconteça agora em 2024. Por isso a gente fez o convite para o secretário de Estado da Pesca estar aqui na Assembleia, nas comissões, o presidente da pesca artesanal também, o Zé Henrique, também o Luizinho Américo, o representante da Polícia Ambiental, para que a gente em conjunto trabalhe esse tema e leve a solução para o governo federal. Os deputados que integram a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista receberam hoje na Assembleia Legislativa o menino Joaquim Maciel, de oito anos de idade. O morador de São José, na Grande Florianópolis, ele viralizou na internet com um vídeo falando da importância de uma cartilha que, de forma lúdica, combata o bullying nas escolas, principalmente com as crianças com deficiência. Minha mãe que pensou, e ela estava planejando que a minha turma estudasse sobre a cartilha, mas daí ela pensou, por que será só a turma? Por que não pode ser mais lugares? Daí que ela teve a ideia de gravar o vídeo e bom, bom, muito. Esse apelo dele nos despertou de trazer ele para uma reunião da Frente Parlamentar, onde nós reunimos inúmeros deputados, primeiro, para discutir essa questão da cartilha que nós estamos dando como opção, vai ser um requerimento feito com todos os deputados da Casa, para que a gente sensibilize a Secretaria de Educação para que possam estar colocando isso, distribuindo isso no Estado de Santa Catarina e, acima de tudo, possa também ter outras medidas inclusivas, como preparo também do corpo docente, para que as crianças possam ser instruídas a saber o que é isso, a conviver com isso e respeitar as crianças que têm o transtorno do espectro autista. O deputado suplente Daniel Cândido do Podemos fez um balanço na tarde dessa terça-feira sobre o período em que ocupou uma cadeira no Parlamento catarinense. Ex-prefeito de São João Batista, o parlamentar da região do Vale do Rio Tijucas, substituiu o deputado Camilo Martins por um período de 30 dias. Natural de Nova Trento, Daniel Cândido tem 44 anos e é empresário com formação em direito. Nas eleições de 2022, assumiu a primeira suplência do Partido Podemos com 20 mil e 110 votos. Foram 30 dias de muito trabalho, de conhecimento, de aprendizagem, mas também de resultados. A gente veio para cá motivado, com muita vontade de representar a nossa região, representar os nossos eleitores, representar os catarinenses e acredito que, mesmo sendo pouco tempo, 30 dias, a gente conseguiu produzir muito. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto